Salve, salve, tropa! Mano, Pose e Uruan passaram a visão ali pra rapaziada de São Paulo, pá, e saíram comemorando muito essa vitória, né, cara? É, e uma vitória mais que merecida aí dos moleques, trabalharam muito pra isso também. E, cara, vou trazer tudo aqui pra vocês da menor maneira possível, beleza? Mas antes, deixa o like e outra, dá uma passadinha no nosso podcast ali com o Menor K, Purplecast, é, já tamo agitando o próximo convidado e o bagulho vai acontecer de verdade, tá ligado? E, cara, o que aconteceu foi o seguinte, o Pose, né, ele passou a visão sobre algumas coisas que aconteceram, a treta do churrasco com o Hariel, ele passou a visão também sobre nada mais nada menos é a rapaziada jogando garrafa, tá ligado? Que rolou isso aí também. Vou até colocar um trechinho pra você pegar a visão que jogaram garrafa pra caramba nos MC ali, tá ligado? E o próprio Uruan chegou a falar, pô, se fosse no Rio, pá, o bagulho ia ficar sério, pá, tá ligado? Mas é que não vou fazer isso no Rio, né? E é triste, né, mano? Porque o bagulho mais é pra fazer o movimento, tipo assim, a união, o futebol solidário, mais de 20 toneladas de alimento, tá ligado? Foi, tipo assim, uma infelicidade da parte do público ali, tá ligado? Infelizmente, foi uma infelicidade ali da parte do público, mas com certeza aí é coisa que vai ser ajustada mais pra frente aí. Os MC também tem que passar a visão e a rapaziada tem que abraçar, né? Mas enfim, só pega a visão aí de tudo que aconteceu. Que hora? Ô, Ronaldo, cortou o cabelo à toa, porra! Tu cortou o cabelo à toa, porra! Tá feio pra caralho à toa, porra! Nós vêm aqui em São Paulo e ganhamos vocês, porra! O que, porra? Olha aqui, olha aqui, olha aqui! E na verdade eu não sou... O que é do campo? O Rondi? 2x0 hoje, hoje é hoje, ontem é ontem, tchau! E termina de cortar isso aqui! Tchau! Chama essa luz, desde 97 eu fico tomando o culo! E o Ligão! Chama essa luz, desde 97 eu fico tomando o culo! E o Ligão, chama essa luz, desde 97 eu fico tomando o culo! E o Livinho! E o Livinho da o culinho! Toma no culo, porra! Caralho! É o RJ, porra! Vambora, porra! Tá de brincadeira? Foi nada, chefe, pode ficar tranquilo, que felicidade que pode estar assistindo. A felicidade do Artá milhão, o Artá é muito feliz, a gente tem cheiro de espaço áudio, já estamos voltando para fazer essa festa com vocês. Não é empatado não, lá a gente ganhou deles jogando com o MC. Hoje eles jogaram com nove jogadores e só o bronze, e eles entraram todos jogando. A missão nós cumpriu, agora nós estamos indo embora de jato. Fê, 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 lanqueiro. Jorga, tá aí, guardião, muito obrigado. MC Donald? MC Donald? Missão concluída, agora nós vai de jato. Fê, piloto, a tia, é isso. Pra cima. Tropa, acordei com a melhor notícia. Que... Que... O Artá é milhão, o Artá é muito feliz, a gente tem cheiro de espaço áudio, já estamos voltando para fazer essa festa com vocês. Já estamos voltando. E outra... E outra... E outra... Assim mesmo, não vai trocar de rolão, vai assim, para comemorar com vocês. Tá bom? E outra... Não, mexa com quem ele está querendo. Eu, 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 em silêncio, eu mexo com a mente de um montão, viu? Falei que não ia, todo mundo perimbolou o que está acontecendo, porque não vai. O montão falando merda. Malvadão Pi e São Paulo, ganha um jogo de 2x0 RJ. Tá, eu e o menino maluquinho que vocês vai ter que aturar sinistro. Amanhã nós vai fazer carriata lá no Rio de Janeiro. Amanhã é carriata no RJ, já vou avisando então. Ô, carriata, mais de... Mais de duzentas mil motos. Mais de duzentas mil motos. Pode saber. Fá, fã, nós vai comer o buraco. Porra! Isso é um Rio, caralho! RJ, porra! Caralho! Porra! Caralho! RJ, porra! Ei, 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 ei! Ai, Daniel, pega a visão, mano. Apaga os stories, Daniel, dá tempo. Daniel, apaga os stories, ainda dá tempo, mano. Não, apaga não, apaga não. Sabe o que fica melhor? Eu tinha falado com o prefeito, mano. Vários tri-elétricos, vários carros. É, mano. Manda lá pro Rio, pô. Prefeito, manda o tri-elétricos lá pro Rio, que a festa do Daniel não vai ter mais. É, mano, não deixa quem tá quieto. Você viu o pezinho, maluco, competitivo, quietinho, já pode bater na nozinha, algo ele tá arrumando. Como isso? Ah, que vocês postou que caiu na Arapuca, já era. Vocês se focou na própria Arapuca. Se preparem. Em relação à torcida, respeito. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Tem uns que fez um papelão lá de ficar arremessando, garrafa d'água, sem necessidade, que aqui no Rio foi diferente, lá não fez nada disso. Mas é com você mesmo. Saí vitorioso é o que for. Quero ver se nós faz isso daí com os caras lá no Rio, mano. Longe de nós, longe de nós. Longe de nós. Porque, pô, nós tá... Ai, chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado ver agora os caras chorando, porque nós não tavam com o profissional não, fi. Nós não tavam com o profissional não, nós tá só com o teladeiro. Não, papatinho, me dá pra mamar na entrevista. É por causa de quê? Ele já botou um jogador profissional. Vai tomar no cu, papapô. Que orra. Aqui não tem jogador profissional não, porra. Acordou aí roncando pra caralho. O que eu falei pra tu? Tu vai ficar igual piranha pra nós. Caô, porra. Sustenta. Agora não tem esse bagulhinho de papapá, não. Não tinha jogador profissional não. Só fumador de maconha e cachaceiro. Só balosada. É, não tinha nenhum jogador de treinar, de se... Não, pra parar. Só maconha. E o jogador que tinha aqui? Tinha no time de vocês também, filho. Vocês foram lá no Rio de Janeiro, levou o jogador no primeiro evento, pensou que nós ia vir aqui. Você tá pensando que tá lidando com o tipo de carioca. Mas psicopata, porra. Sustenta. Para agredir. Qual é, Daniel? Que isso, mano? Pensei que depois que tu deu a entrevista ali, tu ia parar. Pô, tu botou a foto do menor. Pô, tu é que eu começo a pesquisar aqui, cara? Pô, não vou perder esse tempo não, porque eu tô felizão, mano. Chora! 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 E chora! Todo respeito! É! Agora quer ficar nessa, porra! Primeiro... O primeiro evento no Rio de Janeiro de MC contra MC. O que vocês fez? Levou o jogador. Aí vocês tá pensando... Boleiro profissional, dois agregos profissional. Aí vocês tá pensando que nós vai vir aqui em São Paulo... Nós levou o profissional não, mano. É só peladeiro. É só peladeiro. Aí tu postou a foto do menor aí? Melhor é peladeiro. Calma, calma. Pô, o Lucaneta... Botou lá de jeito do palco, o cara que é profissional ainda falou pra nós. Eu jogo mesmo. O Lucaneta é MC. O Lucaneta é MC. Ah, calma aí, pô. Claro, com a Ébola. Não tem como vocês falarem isso não, pô. Tá porreto. Vocês viram o Rio. Quebraram a regra. Mas foi em São Paulo. Vento que venta lá, venta cá, nego. Pô, você jogou nada. Joguei nada, fi. Eu joguei nada não. Acho que eu vou ficar aqui sendo... Joguei nada. Eu fui ali. Eu fui hoje pra São Paulo pra botar o peito na frente pra falar que o Romelor ia jogar. Porque senão eu sei que eu ia deixar o Romelor jogar. Eu vi pra isso. Não vi com o pensamento de amassar hoje, não. Hoje eu falei, mano. Hoje eu quero... Eu não quero... Eu quero perder o mundo, acreditar em um futebol clube. Mas só quero sair daqui com a vitória. E foi o que aconteceu, neguinho. Joguei nada. Aí, ó. Como é que eu tô? Bonitão. Vou pro show assim mesmo. Lá no Espaço Rau. Tô chegando no Espaço Rau. Sustenta. Sustenta. Aí, traz o troféu. Deixei o troféu lá com meus meninos. Deixei o troféu lá com meus meninos comemorando. Zoa, marola. Depois vou botar lá na estante. Tem que ver. Tela, compadre. Vou até fazer a estante. Tela nova. Tutido. Lá a gente ganhou dele jogando com a... Quando eu vim, eu não postei. O canal tá aqui, ó. Vizinho. McDonald's. 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 Aí. Mc Donald's. Olha como é que ela chega... Olha como é que ela chega no jato do Oruan. Mc Donald's. McDonald's. Ah, muito obrigado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é não, mas é isso aqui do Oruan. Estamos chegando, Espaço Rau. Hoje é coisa de marou. Chega a asas, tá? Para vocês aí que não jogaram no São Paulo. Para vocês aí, ó. Para vocês aí, ó. É de puta a asas. Ah, a missão nós cumpriu. Agora nós temos em um ano de jato. É. Agora nós vamos embora de jato. É, 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 é. Jato do irmão. Tá aí, é, guardião. Muito obrigado. É, Mc Donald's. É, Mc Donald's. Vamos embora, porra. Missão cumprida. Agora nós vamos... Pega a visão, rapaziada. Brincadeira fora essa parte. Sabe o que nós marolamos mesmo. Sabe o que nós do Rio e Carioca é porra. Nós ganhou, né? Nós o mérito, estamos zoando. Nós tá no mérito. Mas o intuito maior era o quê? Arrecadação de alimentos. Espero que não vim, mas espero que arrecadamos uma boa quantidade para ajudar quem cresceu. E outra, mano. Sobre o Oruan. O que aconteceu no campo, mano? Fica em campo. O Oruan, mano. Churrasco e Ariel, mano. Porra, dor monstro. O que aconteceu lá, fica lá. Espero que vocês, porra. Ninguém leva pro coração, nada. E é isso, mano. Vamos junto, valeu? Por futebol, CMC. Valeu, mano? Acabou a confusão. Ficar lá dentro de campo. Aqui fora não volta a ser amigo, normal. E é isso, mano. Falar que nós vamos parar de zoar, nós não vamos, não, mano. Só queria só passar essa visão de par, mano. Par nos estádios. Par nos estádios. Prefeito de São Paulo. Eu quero que estarem todas as mãos de São Paulo. Prefeito de São Paulo. Eu quero que... Ei, 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 ei. Prefeito de São Paulo. Eu quero que estarem todas as mãos de São Paulo. Se não ganhar amanhã, eu quero quatro carros de bombeiro. Eu quero quatro carros de bombeiro. Como é que é? Como é que é a síria? É os de vida. É os de vida. E o grau, pesei, o grau. Bora, 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 bora. Eu fiz a mão... Boto bateu o motor, viado. E a buca que vocês arrumou serviu pra vocês mesmo. Caralho. Caralho. A chave do carro tem que estar aqui. Caralho. Cheguei, espaço-ral. Você não está acreditando que eu vou cantar assim, não, leal. Está tranquilo. Agora os próximos capítulos. É o Pose Trapezinho. Filho do Zeca Pagodinho. É os de vida. Ai, sustenta, porra. Sustenta, caralho. Vambora. A muleta da sorte. O que é isso? E o som já está no alto. Cheguei. Oi, oi. Fala com o malucão. Psicopata. Acordei, mano. Estava descansando, mano. Brasei pra caralho ontem. Ah, tio. Agora ele vai descansando. Porra nenhuma. Agora vamos lá para a regra. Churrasco. Comemorar. Vamos brincar. Vamos zoar. Mais tarde tem carreata. Estou avisando a minha rapaziada do Rio de Janeiro, mano. Não é bagulhinho de papapá, não, mano. Oi, Oruan. Mais tarde. Vou ver só um local, mano. Vou ver um local para nós se encontrar para sair. Valeu? Carreata, mano. Comemorar a vitória. Vamos parar o Rio de Janeiro, mano. Caralho. É, filho. Meu ídolo se inspira nele mesmo, filho. Você não lembra? Fiquei parado igual robôzão. Até o rapaziada falando. Pô, se não fez... Não esquece de dar uma olhada no podcast, rapaziada. E deixar o like e compartilhar para geral. Valeu? Um abraço do Charlinha.